Não perca a espetacular Parada do Ano do Porco com carros alegóricos coloridos e atuações cheias de animação. A primeira parada terá lugar no terceiro dia do Ano Novo Lunar e terá como ponto de partida a Praça do Lago Saivan, dirigindo-se em direção ao Centro de Ciência de Macau. A segunda parada decorrerá no sexto dia do Ano Novo Lunar e partirá da Rua Nova do Patan em direção ao Jardim do Mercado de Alhort. Tenha em atenção as indicações de trânsito e tráfego nos dias do evento. Obrigado.